Eu diria que, em primeiro lugar, a diversidade. Ou seja, tu comparativamente com 10, 15, há 15 anos atrás, tu não tinhas uma diversidade tão grande de canais e também não tinhas uma diversidade tão grande de conteúdos. E isto faz com que, particularmente, as camadas mais jovens que já cresceram neste ecossistema digital tenham uma necessidade rápida de aceder, de ver a informação. Tu, no passado, esperaras 4 ou 5 segundos por carregar uma página, tu fazias isto e tens que esperar pelo dia a seguir para ver um programa de televisão, tu fazias isto. Hoje em dia, tu não queres esperar um segundo para carregar uma página. Portanto, eu diria que o facto de a televisão não ter esta capacidade de resposta tão ágil como o online e não ter esta diversidade de conteúdos tão extensa como o online faz com que os jovens, de alguma forma, tenham transportado a sua atenção e o seu consumo de conteúdos para o digital. E depois acredito também que tu começaste a ter, cada vez mais, com o advento das plataformas sociais, o aparecimento de pessoas que talvez estariam no anonimato e que são muito semelhantes e com os quais tu te identificas. E estas pessoas foram começando a ganhar relevância. É, se calhar, o mesmo que há uns 15 anos atrás tu tinhas um ator qualquer que era espetacular e tu vias sempre os filmes dele na televisão e tudo o que ele fazia tu acompanhavas. Hoje em dia tu tens pessoas, influenciadores, instagramers, o que lhe queiras, youtubers, o que lhe queiras chamar, que têm uma capacidade incrível de mobilizar estas camadas mais jovens e pelo facto de terem acesso também eles ao online e à produção de conteúdos que muitas das vezes é gratuita, porque não é, porque exige tempo, exige investimento para tu produzires e não estou a falar de patrocínios dos mesmos, faz com que os jovens tenham procurado esta atenção por alguém que é semelhante, por temas, por causas, porque cada vez mais eles preocupam-se muito por causas, defendem, defendem, defendem-nas e eu diria que é um bocadinho por aí a televisão tem procurado de alguma maneira a acompanhar, seja pela diversidade de conteúdos, seja pelo facto de começar a disponibilizar informação, também ela, também ela online, mas a verdade é que muito dificilmente consegue competir, entre aspas, com um dispositivo móvel que te oferece dados com uma grande quantidade para que possas consumir esse conteúdo a qualquer lado, ainda para mais, de uma maneira mais, não é planeada, mas mais direcionada, ou seja, se eu quero, naquele momento, porque estava a ouvir uma conversa com um amigo meu sobre, vamos imaginar, bebidas, não é? Eu não quero estar à espera de chegar a casa e procurar um programa de televisão ou ver se há um programa de televisão sobre bebidas, eu vou rapidamente ao YouTube e vejo bebidas e se calhar até conheço um YouTuber incrível que fala, passo a segui-lo, passo a acompanhá-lo e me identifico, portanto, e para resumir, no meu entender é a diversidade de conteúdos e a disponibilidade dos canais ali em real time, que faz com que talvez as camadas mais jovens e porque também cada vez mais sabemos que a atenção é um bem precioso, a capacidade que tu tens de te concentrar é um bem precioso e então esta dispersão dispersa-se focada para um canal que não é tanta televisão como seria de esperar.